A CIDADE NO BRASIL Mais uma vez, para fechar seus olhos e estar consciente das energias, pois vocês criaram uma forte energética há pouco tempo atrás, convidando os mestres, os anjos, a família das estrelas. Eles ainda estão aqui. Simplesmente peça para se reconectar com a energia deles. Ouça novamente a essas gravações e reconecte-se novamente, porque vocês podem fazê-lo. Porque quando você se conecta no campo quântico e a energia do aqui e agora estará com você, aqui e agora, quando você ouvir a uma gravação. Como vocês acabaram de ouvir, experiência na forma humana é complexa. É muito mais complexo do que a maioria compreende até agora. Deixe-nos dar-lhes outra perspectiva. Algumas de suas pesquisas espirituais, olhando para aquilo que você chama de eu superior, a sua alma, reconheceram que há um potencial para o seu eu superior, sua alma. Não apenas ter uma parte que esteja aqui, experimentando a experiência humana. Foi sugerido que a sua alma pode ter doze diferentes aspectos, experimentando em outras realidades multidimensionais, outras realidades ao redor de seu universo, todos os tipos de potenciais. Este que é Pragit começou a reconhecer outros aspectos dele mesmo. Ocasionalmente, um desses aspectos, a quem ele chama de o comandante, que é parte do comando galáctico. O comandante às vezes vem e, então, ao casar se afasta. E o comandante fala por um tempo. Outro aspecto mais recente, Pragit começou a experimentar, é aquele do reino dos dragões. Ele tem um aspecto que é um dragão, que literalmente vem às vezes para os workshops. Todos vocês têm vastos potenciais. Esse processo de despertar, no qual vocês estão às vésperas, vocês têm feito pequenos passos ao longo das últimas poucas vidas. E vocês vêm aqui e agora para a explosão de consciência, que está começando dentro de vocês e ao redor. Esteja pronto. Esteja disponível. Não é que você precise fazer. Não é um trabalho difícil. É uma permissão. É relaxar e não julgar. É estar aberto para o potencial das coisas que você não conhece até agora. O de forma mais correta são coisas que vocês ainda não se lembraram. Vocês são seres vastos. Vocês são seres de alta consciência, que temporariamente esqueceram-se, para terem uma experiência, a alegria da autodescoberta. Então, meus amados, nós convidamos vocês novamente, apenas para pedir as energias, a presença desses seres na sala. Peça a eles, gentilmente, para amplificarem a energia aqui, cada um de vocês. simplesmente peçam em seu interior, para que a energia se torne um pouco mais forte. E talvez alguns de vocês poderão sentir isso. Somente um aumento suave no campo energético, simplesmente porque vocês pediram. A intenção do trabalho do Stargate, a intenção desse que é ao casar, a intenção de todos aqueles que estão disponíveis para apoiar vocês, é dar esse apoio, nesta orientação, que na qual você escolhe se mover. O que você deseja descobrir? O que você deseja se lembrar? A mensagem para vocês é para permiti-lo, para que seja simples e fácil. As velhas técnicas, as velhas terapias, eram belas, mas elas são velhas. Elas já não são mais necessárias nestas energias. Vocês estão se lembrando-se. Ao crescerem, vocês se tornam mais conscientes. É muito mais fácil agora. Procurem as técnicas. Que não são trabalho duro, mas que apoiam vocês em saberem daquilo que vocês já sabem profundamente dentro de vocês, esperando para serem reveladas para vocês. Você está esperando. você mesmo, com sua autodescoberta. Nós mencionamos o comandante. Quando nós o mencionamos, ele está sempre presente. E agora ele está pedindo para que, ao casar, se afaste por um momento. E é claro, nós nos afastaremos. Então, nos afastaremos e permitiremos ao comandante dizer algumas palavras para vocês. O comandante fala, nós saudamos vocês. Nós escolhemos ficar de pé. compreenda que você é parte da vastidão de tudo o que é. E a vastidão de tudo o que é está aqui para apoiar você. Nós somos do comando galáctico. Nós atualmente temos uma de nossas naves imediatamente acima de vocês. sempre que trabalhamos com o seu Stargate. Nós trabalhamos sempre lá. E este dirá a vocês de muitas vezes onde participantes nessas reuniões viram esta nave. Na verdade, há um entre vocês agora que viu a nave acima deste mesmo lugar. E por que estamos aqui? Nós estamos aqui para lembrar, para gravar a verdadeira história do que está ocorrendo aqui em sua terra. Estamos aqui para apoiar indivíduos tais como vocês mesmos que estão aqui pedindo apoio. Nós estamos aqui como observadores. Estamos aqui como assistente para vocês. Não nos veja como algo mais especial do que vocês. Nós simplesmente estamos tendo uma diferente experiência agora. Compreenda a qualidade que é a igualdade. isto é para onde a humanidade está suavemente se movendo em sua sociedade. Se vocês permitirem a si mesmos honrarem uns aos outros como iguais, apesar das diferenças superficiais que tornam vocês únicos. Quando vocês puderem reconhecer a si mesmos como apenas um outro belo aspecto do Criador, então algo começa a mudar em sua vida. Eu sou o comandante e eu saúdo você. Eu desejo te fazer consciente de nossa presença. Você pode conversar conosco diretamente. e ao casar retorna. Meus amados, nós dizemos novamente, vocês são vastos. Vocês se voluntariaram para estarem aqui. Esta terra e a humanidade estão na linha de frente da criação. Vocês podem não sentir isso ainda, mas conforme a transformação que está apenas começando, se completa. Vocês começarão a se dar conta de que aquilo que ocorrerá aqui em sua terra nunca aconteceu antes em todo o universo. Meus amados, vocês são abençoados. Vocês são amados além da sua imaginação. Sinta a energia daqueles seres ao seu redor. Suas famílias estelares, os mestres ascensos. Simplesmente sinta, pois agora nós iremos enviar para vocês nosso amor. Simplesmente sintam. Nós amamos você. Nós estamos aqui. Nós sempre estivemos aqui. Nós amamos você. Nós amamos você. Estamos aqui respondendo a uma promessa feita. Há é uns atrás em seu tempo. Agora é o tempo de conhecer a si mesmo. Agora é o tempo de ser livre. Nós esperamos por você. Nós o agradecemos. Um bom dia. salve- Saudações, queridos, eu sou Kryon, do Serviço Magnético. E eu continuo a mensagem. Nós amamos vocês. Nós estamos aqui para vocês. A mensagem dos canalizadores é a mesma. Uma das grandes questões que já foram mencionadas é que a sua alma, sua vida, a sua expressão é muito mais grandiosa do que você sabe. Algo que nós nunca mencionamos antes já é tempo. Nós nos tornamos muito esotéricos. Este é o momento quando as pessoas irão desligar a gravação. Essa galáxia em particular teve muitas terras, se quiserem chamar assim. Muitos lugares, muitos planetas que passaram por esta expressão. O último, como vocês sabem, foi nas sete irmãs. Os pleiadianos são seus pais, não apenas isso. Nós dissemos que parte do seu DNA também é pleiadiano. Vocês tiveram esta experiência ao longo da galáxia e vieram aqui para continuá-la. Um outro planeta de livre arbítrio, um outro planeta onde uma mudança pode ocorrer. Nós dissemos que antes dos pleiadianos houve os pais deles. Nós falamos sobre os arcturianos, os de Órion. Falamos sobre outros lugares, muito antes de sua vida existir. Nós pedimos para vocês olharem para a lógica disso, o fato de a vida no planeta, ter curtido os cinco inícios e apenas realmente começou nos últimos 200 mil anos. No entanto, a galáxia tem 13 bilhões de anos de idade. Isso significa que houve incontáveis civilizações muito antes de vocês. Mas o que vocês não ouviram ainda é isto. Não se trata de despertar e ter uma mudança como os pleiadianos tiveram, como os acturianos tiveram, ou muitos antes deles tiveram. Percebam, precisa ser maior do que aqueles tiveram. Cada simples planeta que passa por isto, passa por uma mudança mais difícil para um estado mais iluminado. E serão necessários literalmente milhares de anos antes de vocês chegarem a um lugar onde haja até mesmo uma compreensão do que vocês fizeram, ou talvez onde vocês se encontrem fisicamente, com aqueles que já fizeram isso antes. Mas quando o alcazar diz e o comandante diz que isto nunca aconteceu antes no universo, é isso que quer dizer, ah, muitos já passaram pela mudança, mas esta precisa ser maior do que a deles. O sistema ao redor de vocês é vasto. Isto está todo através da fonte criativa. Não é através de entidades que estão afastadas da fonte criativa. Não importa como elas sejam chamadas ou de de onde você pensa que elas vêm. Elas trabalham com vocês através da fonte criativa. Será que há diferenças dimensionais nas realidades, lado a lado? A resposta é sim. Eles estão conscientes de você? A resposta é sim. E se eu dissesse a vocês que há uma tremenda quantidade de atividade nessa galáxia ao redor de vocês? 2012, 21 de dezembro de 2012, um sinal foi enviado deste planeta, dizendo que vocês ainda estavam aqui, que vocês tinham conseguido passar dessa precessão dos equinócios. E era isso que muitos estavam esperando. Continua a haver atividade agora, porque vocês fizeram a mudança. Mais canalizadores entrando a bordo, como poderiam dizer neste momento, porque vocês fizeram a mudança. Atividade que está aqui para ajudar e apoiar vocês, com a batalha que está sobre vocês, entre a escuridão e a luz. Nós dissemos que a luz está vencendo. Nós dissemos que há mudança. está criando todo um novo paradigma para a escuridão e que ela precisará lutar mais intensamente e ela está lutando mais intensamente. Ainda há uma luta, vocês podem ver isso. mais meus queridos, com ajuda que vocês têm, a física ou os outros seres dimensionais, até mesmo no mundo angelical, até mesmo os devas nas florestas, todos eles sabem o que está acontecendo e estão aqui para apoiar vocês. E o maior apoio de todos é o amor. Eu sei quem está aqui. A fonte criativa conhece o seu nome em luz, conhece seu nome em seu idioma, sabe o que vocês fizeram hoje, ontem. Há alguns de vocês que delicadamente entraram no Stargate para sentar-se lá e sentir. Três de vocês tiveram anomalias e um deles foi curado. E muitos de vocês se curarão e vocês se sentaram lá. E o primeiro pensamento que tiveram que pressionou sobre vocês foi que nada acontecerá porque vocês não merecem. Percebam, eu sei quem está aqui. Meus queridos, vocês já pediram para superar isso? Você luta com isso? Ou você pede para superar isso? Há uma mão que está sendo mantida e estendida. constantemente que é um pedaço e uma parte de você e que toda ajuda que diz que se você pedir por isso, literalmente, uma cadeia de eventos começa a acontecer. Crenças começam a acontecer, a inata começa a saber. Isto leva completamente para a cura. mas enquanto vocês estiverem aí sentados dizendo não sou merecedor, nada jamais acontecerá. E a parte do eu não sou merecedor é parte do treinamento da velha energia. eu direi três vezes. Eu quero que você diga antes de você ir dormir esta noite. Eu sou o merecedor da grandiosidade do amor de Deus. E assim é.